E o Aqui e Ali, hoje, especial de Ano Novo, não poderia deixar de ser na nossa Orla do Guaíba. Esse lugar tão especial que veio para fazer parte da vida dos porto-alegrenses, dos gaúchos, dos brasileiros, como um dos grandes pontos turísticos do nosso país. E o Viva Guaíba nos recebe para a nossa celebração especial do Aliadas. E você vai acompanhar esse aqui, Ali. Vem! Delícias! Temos uma mesa gourmet da Griffe Patisserie, montada especialmente para as Aliadas. E agora a gente vai invadir a cabine de comando. Vem comigo! Vou invadir! Pode ser? Pode ser! Vamos lá! Esse aqui é o Eloilson, só que ele é um homem corajoso e vai me deixar comandar esse barco. Vou com tudo! Hum! E agora? Dá o comando aí! O que eu faço para ir para frente e para trás? Tem ré? Não sei se é da raça, mas... Olha, gata! Hum! Aí aqui anda para lá... Tu gosta de trabalhar nessa orla, Eloilson? Esse aqui é o meu escritório. É maravilhoso, né? É maravilhoso! Tá feliz aqui, então? Muito feliz! Vocês sabem que eu estou só brincando, né, gente? Quem está comandando é o Eloilson, mas eu não poderia perder essa oportunidade de me sentir no comando. E esse aqui é o famoso embarcadeiro. Um espaço especial na capital do Rio Grande do Sul, que reúne gastronomia, lazer, atividades ao ar livre e, claro, o pôr do sol mais bonito do mundo. E esse foi o Aqui e Ali especial, diretamente do Viva Guaíba, curtindo a nossa orla maravilhosa. Claro que a nossa lhama veio, porque aqui tem tudo. Passeios, dá para fazer eventos, dá para fazer gravação do Aliadas também. Espero que você tenha curtido e até o próximo Aqui, ah! Falta pouquinho, né, gente, para acabar 2022, então ainda é tempo de fazer o bem nesse ano. Corre lá, ajuda alguma causa, são tantas possibilidades. E além disso, se você ainda não nos segue também nas redes sociais nesse ano, vai e corre, vai no Instagram, vai no YouTube. O nosso canal tem todo o material, todo o conteúdo que a gente produziu com muito amor ao longo de 2022, para ajudar você a ter uma vida melhor. Só que vamos ficando por aqui e eu te vejo só no ano que vem! Vem 2023, faltam 11 horinhas, está todo mundo animado. Eu também, a gente fica por aqui. Beijo e um feliz ano novo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.